Eu voltei aqui porque eu fiz um primeiro vídeo sobre o Pelé e assim, diante da desinformação, o Santos não passou informação nenhuma do que está sendo feito na Vila Belmiro, de uma estrutura montada lá, então o História Santos conseguiu sobrevoar a Vila Belmiro com segurança e a partir de agora eu mostro para vocês o que está lá, vocês vão ver toda a estrutura, o Durani desde a hora de subir, sobrevoando, tudo aquilo, eu não vou, não dá para eu falar o que é, sinceramente não dá para eu falar o que é porque o Santos não se manifestou, não dá, a gente está aqui orando pelo Pelé, torcendo pelo Pelé, acabando com fake news, se o Santos não se manifestou a gente tem uma, a gente sempre fica com algo na cabeça, mas, bom, tirem vocês as conclusões, a gente faz o trabalho aqui jornalístico, então a partir de agora vocês vão ver aí a estrutura da Vila Belmiro, o que foi montado desde ontem à noite, tá certo? Só um detalhe, não quero, não autorizo ninguém pegar essas imagens, repassar, repostar em nenhuma rede social, porque até o nosso departamento jurídico, nenhum outro canal, não autorizo a fazer isso, não está autorizado pelo Estado da Santos a fazer isso, tá certo? Nosso jurídico já está avisado, e se isso pipocar, óbvio, link, se quiserem compartilhar, compartilhem, fiquem à vontade, mas baixar o vídeo e utilizar, está proibido, proibido, o canal Estado da Santos não dá o direito a ninguém de reproduzir esse vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí